Canal brega, exclusivo Bina brisado, baseado Não vinha mais safada Então fica de quatro Só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Banda devagar, toca devagar Vai só com carinho que é pra não me machucar Tá de brincadeira, hein, chiclinho? Vivo do aqui, já sabe, né? Hoje ela quer amor, hoje ela não quer vingança As quatro e vinte ela me liga falando curte o aluno Eu não expando pra ninguém, ela só gosta do sigilo Que ela senta pra caralho e ainda afunda comigo Que ela, que ela só quer fuder Bina brisado, baseado Não vinha mais safada Então fica de 4 Só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Bota devagar, toca devagar Vai só com carinho que é pra não me machucar Então vem, bota devagar Bota devagar, bota devagar É o bruxo, tá ligado, né? Vem cá na voz